Também dia 23 de novembro de 1992, foi lançado o primeiro considerado smartphone da IBM, o Simon. Foi apresentado na feira Comdex de Las Vegas, 92. Não existia o termo smartphone ainda, mas era um PDA, um assistente digital pessoal, com telefone embutido. Ele foi desenhado, projetado pela IBM, mas fabricado pela Mitsubishi Electric. Ele foi distribuído pela Bell Salt, Bell Salt Celular Corp., uma empresa de telefonia americana da época, entre agosto de 94 e fevereiro de 95, vendendo 50 mil unidades. Você vê o design dele, parecia um telefone sem fio, com uma telinha de cristal líquido ali, dava para fazer alguma... Devia ter uma agenda telefônica, alguma coisa bem simples, né? Detalhe que a bateria durava uma hora só, né? Um joguinho... Não sei se tinha joguinho, não. Mas foi uma coisa bem simplesinha, né? Mas foi, há 30 anos atrás foi lançado, né? Didi ещё não... Não sei se tinha joguinho, não sei se tem joguinho... Mas foi um trabalho que se tinha joguinho...